Oi, Eir! Estão preparados para a partida de sete? Eu espero né, porque eu já tentei gravar uma antes e eu tive que ir de ADC Então vai ter vídeo de Ash também, só não sei quando ele vai sair Antes do vídeo começar eu tenho uma novidade Agora vocês podem ser membros e me ajudar a comprar um computador É baratinho, só vai custar 5 reais Vocês podem assinar para me ajudar e depois cancelar Se cada um de vocês que assistem meus vídeos virar membro Eu já consigo tirar o computador no mês seguinte Então é muito importante, essa vai ser a nossa próxima meta Com o computador eu posso trazer LOL, LOL normal Posso trazer outros jogos também E lá eu também vou colocar partidas completas Como assim partidas completas? Para pôr no Youtube eu edito vídeos, certo? Eu só coloco tipo as melhores partes Lá eu vou estar colocando o vídeo completo Com as melhores partes, com as partes ruins Com o amigo farmando 15 minutos Vocês também vão ter acesso a selos Os selinhos que eu coloquei são muito bonitinhos Eu vou deixar aqui na tela para vocês verem E vão ter acesso também a emotes exclusivos para membros Me sigam também lá no Instagram Toda semana a gente faz uma compzinha Uma palhaçada para vocês participarem Então vamos para o lacre com 7 Gente eu nem acredito que eu ganhei top Vocês não sabem a luta Cadê ele gente? Tem que ser rápido Ai eu não estou achando pelo amor de Deus Ai não tem para ninguém Ai gente por favor Você fala que isso daqui é um campeão de hétero? Passivíssimo pelo amor de Deus Olha essas plumas Que claramente é a passiva do Aphelios Vamos normalizar LC top lane de vinagrinho A gente tem que quebrar o tabu igual ele Quebra as costas da Seraphine gente Nova skin vem ai Seraphine cadeirante Vamos fingir surpresa que tem outro 7 no time inimigo Nossa Um 7 Ele vai trocar com blitz? Não pera quem é mid? Morgana mid? Ixi gente Esse quebra cabeça está muito confuso Quem começou ele vai ter que me matar Gente isso é fogo de artifício Ai eu amei meu Deus Eu fingindo surpresa depois do vídeo da Ash Sem aplausos Ai gente olha o tamanho da pasta Ivona Pelo amor de Deus olha o tamanho da minha bunda O meu tabu foi tão bem quebrado Que a Evelyn quitou Lenda humilde quitando para dar chance ao inimigo Gente é o Blitzcrank mesmo Tem que ter coragem viu Que a noção está correndo lá no fundo Olha dois machos se cheirando Tem umas brigas que você mesmo tem que encarar Pensa rápido Ai Ai o dano do Blitz né gente É normal esse dano aqui viu Não fica assustado não Ai Jesus por favor Ai Gente olha o dano desse boneco aqui que que é isso? Chama a plateia Chama a plateia Ah não gente eu não estou preparado para encontrar isso daqui numa ranked não Ixi Ixi Quem te chamou aqui ó Ai 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 Nossa 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 Chifoners Ai que pena Eu sou desbalanceado Eu não sou só desbalanceado Sou gay Maromba E empresário O O Lacre Olha Olha Gente eu estou no céu É assim que os ateros se sentem jogando League of Legends Por favor Vamos normalizar isso daqui ser uma fadinha Uma fadinha grande Tem pluma e cabelinho vermelho Uma fada Olha Olha Socando a torre horror Será que se eu fingir que a torre ia ser a fim dela que a matar Ah Ai Sou machista homofóbico Sai daqui opressor Ai gente Vai saber se eu lutasse Ele dava insta kill do nada no Blitzcrank Caram a Evelyn como bot Gostaram Agora ela vai roubar o farm de alguém E se for o meu O meu lacre vai ultrapassar até ela Vai bater na cara dela lá na casa dela Ai Deus Ai Deus Um momento Nossa Como acerta esse skill Pelo amor de Deus As pessoas não ficam paradas Eu aposto que isso é depois né Depois do combo Ai Seu feliz boat Me salvou horrores Meu Deus Gente o boat está roubando Falei que o boat está roubando O farm de alguém E foi o meu escolhido Eu não sei se isso daí é boat não Tá Pega na ult Ai Que pena Olha os olhos Você na torre Ai não estou mais não Jesus Cristo Eu vou morrer Evelyn Sua vagabunda Gente olha que vaca Ai a homofobia venceu Eu não acredito que ela veio de uma mulher cis Poxa Como é que Hétrio fala Vamos setão Ai que horror Gente já que não tem jungle Eu vos declaro Blue é automaticamente meu Vai ter set de blue nesse canal sim E olha ela passando reto Isso é boat gente Não é possível Olha solando horrores Estivando isso Ou morrendo horrores Todas as palavras são intimidações Gente essa skill não se usa assim tá Foi puro reflexo Morreu Morreu Só uma ult na boca dessa Morgana Ai que sabor Ai Zaya não rouba não Ai um monte de ladrão Vim aqui quebrar um tabu bem quebrado Para eles roubarem meu fio E gente eu vou roubar o kill desse Desse big strength tá Como vingança Ops Ai Desculpa Desculpa se eu sou uma ladra safada Que trabalha nas ruas Eu sou claramente um prostituto Muito obrigado Não negocia a violência Agora eu sou o jungle oficial do meu time tá Que a Evelyn tá só o pó E não é o pó que o set vende Vai socar o chefe aqui Oi bleeders Nossa blitz O que que eu fico parado Talvez você acerte Cala a boca Você tá falando muito alto Cala a sua boca Calado Calado Sem choro Sem choro Vou morrer pra tu Ai Não tá bom Bem quebrado na cabeça de um blitzcrank É meu sonho Porque o bicho que enche o saco das minhas fadas hein Ai gente eu vou ter que fazer aquele dragão ali Porque a reparação histórica da Evelyn tá demorando muito Tá Vou levar o arauto primeiro Enredeu Vou dar um morro na serafine Se eu não batesse numa serafine nesse vídeo não ia ter graça O espancamento de milhões Gente eu dando dele na jungle Ele também pode ser usado na jungle né Só hoje na minha DM chegou Sup Mid Top Top E agora eu provo pra vocês que na jungle ele também clica É isso que você quer Riot um monstro Um monstro gay Agora eu solto a Sheila Carvalho aqui na minha lane que eu sou egoísta assim entendeu Mas tá rápido Mas tá rápido Meu negócio é a violência E esse negócio tá bom bando Vai serafine canta Já volto Me chamam de arruaceiro Agora eu vou fazer uma reparação histórica naquele dragão ali que tá sendo feito Vai ser só o lacrecis O lacrecis O lacrecis é metade vastaia e a metade humano Chore Chore Ai que pena que eu peguei esse dragão Que pena Agora Agora eu vou dar um double kill bem pequenininho na cara do céu desse grave Ai que sabor Ai gente Campeão no lançamento é uma palhaçada Eu quero que aí eu chegue aqui no pentakill tá Não aceito menos Esmorrando o blue também A esmorração Gente acho que tá na hora de render em Hum Eu tô achando Tá vendo porque que a Riot não me deixa ganhar Só sai vídeo de eu sendo tóxico Tóxico As pessoas UTP 15 minutos depois da morte Eu quero tudo Inclusive esse bichinho aqui O filho menor da Serafine Aquela ali é a Serafine base tá A grandona dali é a Serafine QDA Gente esse set aqui Não chega nem perto do set do LoL tá Aqui ele não dá insta kill Lá no LoL Hum Minha Serafine já teve que fazer uma cirurgia Para retirar o palco de dedo da bunda dela Me chamam de arruaceiro Eu chamaria de Gente agora eu vou humilhar esse set Porque eu sei jogar ele não Sempre apertando na ult desse jeito Porque eu sou desesperado Agora mata o Blitz Quem é Blitz? Ai não vai fugir Vaca Vaca Vastaya Focadriven muito bom Ele também explode minhas fadas Então Esse vídeo aqui é tudo uma vingança pessoal Já matei Blitz Já matei Draven E matei o set também Ele vai estudar minhas fadas a partir de hoje Ai gente olha que sabor Isso daqui é dano Olha Puro dano Ai reparação histórica de 2 milhões de reais Meu pai amado Era meu sonho Se realizando hoje Ai gente eu nem fui MVP Eu não fui nem lembrado Eu fiz um dragão, um arauto, uma torre Oito kills Bati na Serafine Esse vídeo vai ser eu falando só isso Só que eu quebrei o tabu Então é isso Espero que vocês tenham gostado Por favor deixa o likezinho E se inscreve Torne-se membro Para eu comprar esse computador Pelo amor de Deus Eu estou desesperada Eu só queria fazer uma live Então é isso Um beijo do novo Man7